Oh, foi saudade de paixão Foi naquela vaquejada onde tudo começou O amor desse vaqueiro por uma linda flor O nosso olhar se cruzou e os corações confirmou O começo desse amor Eu dava em uma disputa, mas só olhava pra ela O locutor anunciou que a minha senha era aquela Pois saiu do jiqui, foi embora e eu não vi Pois só olhava pra ela Terminou a vaquejada, a morena procurei Perguntei qual o seu nome, onde moras que eu não sei Ela disse eu sou Helena, filha de Antônio e de Lucena Lá da fazenda 3D Começamos um amor Beijos e abraços tão puro Eu e ela já fazíamos vários planos pra o futuro Mas já era madrugada Ela disse estou cansada Me deu um beijo e saí Era uma noite chuvosa, lhe dei minha capa de frio Ela me agradeceu, lutou no cavalo e parti Eu também fui para casa pensando vou visitá-la Assim que o sol saí No outro dia bem cedo eu selei o meu cavalo O coração palpitava, chegava a dar um disparo Vou na casa de Helena, vou rever minha morena Pra ver se essa angústia saia Quando cheguei na fazenda que Helena me falou Bate palmas na cancela, me atenda é um senhor Sou Antônio de Lucena, eu disse vim ver Helena Para dentro me chamou Com a foto de Helena, o velho pegou contar Já faz mais de quatro anos que eu vivo a lamentar O cavalo disparou, e Helena ele matou E com Deus ela está reiê Eu fiquei desesperado, não pude acreditar Onde a noite eu e a Helena começamos demorar Foi com ele ao cemitério, chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Foi com ele ao cemitério, chegando no túmulo dela Minha capa estava lá Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto